Bom dia pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, faz tempo que eu não gravo vídeo e tal Então hoje eu resolvi fazer um Vlog assim da parte da manhã No meu dia, não tem nada de interessante Mas pelo menos eu fico um pouquinho Mais próximo de vocês, né? E vocês veem de... Nossa, tá difícil hoje E aí vocês vão ver o que eu faço e tal Aqui em casa, pela parte da manhã Geralmente eu vou na Na loja, eu vou abrir e tal Só que como agora eu já tenho Uma gerente, então eu posso A parte da manhã Pode ficar livre pra mim Pra mim, fazer as coisas do blog Pra mim, pra eu Pra eu fazer as coisas Do blog, ficar um pouquinho em casa com o maridinho Né? Então vamos lá, agora eu vou tomar café da manhã Levar vocês Abrir na casa um pouquinho A vista não é das melhores daqui não Porque a gente mora no segundo andar Mas Já tá feio hoje Dá pra ver um pouquinho Do rio lá Dá pra ver não, né? Mas a gente mora num apartamento E... Pequeninho Deixa eu ver a outra parte aqui do caso Não abri nada ainda É que eu tô fazendo o meu escritório Escutando o meu marido Escutando o meu marido Que é a cama Que eu comprei Comprei essa cama, essa coxa Essas almofadas Tudo lá na van Porque antes era esse sofazinho aqui Que o pessoal dormia Aí puxa, né? Aí eles dormiam nesse sofazinho e tal Só que era muito ruim Porque você puxa E aí tem o... Deixa eu ver Aí tem isso aqui, ó Aí você não consegue dormir de jeito nenhum Ruim demais Aí esse aqui Eu comprei esse, ó Que eu mostrei pra vocês E aqui embaixo Tá difícil Tá difícil E aqui embaixo Tem essa outra cama Aí você puxa E aí dá pra dormir duas pessoas Tranquilo Como é que vem? Então, agora eu vou fazer meu café da manhã Que por sinal não tem muita coisa aqui Tem Vamos ver Fazer um pão Com queijo Pessoa light, menina Tem um leite Gente, olha Ah, mas lá Dei Ó, que gracinha Ainda nem tirei Olha que coisa linda Ainda nem tirei Os trenzinho aqui Aí isso aqui Minha tia trouxe de... Ela viajou E ela sabe que eu gosto de Paris Acho lindo, maravilhoso E aí ela me trouxe esse... Como chama isso? Essa coisa de colar na porta É Ímã Aí eu acho lindo Aí eu falei pro meu marido Que agora quando a gente... Viajar e tal Aí a gente sempre vai trazer um em minha Do lugar onde a gente foi Pra ter recordação Lembrar, né? Gente, olha essa cara Toda vermelha Eu, hein? Daqui a pouco eu só vou fazer uma limpezinha Né? Então, ó Comer pão... Como chama? Pão de forma Pão de forma Queijo Margarina para não grudar Leitinho E... Todd Gente, que pessoa saudável Todd, só teria uma frutinha E o que mais? Ó Bom, gente Também o café Já troquei de roupa Ó Tô com um vestidinho E vou lá embaixo No... Como chama aqui? Estacionamento É lá Buscar Os negócios que eu comprei ontem É... Um travesseiro E... Como chama? É... Tipo uma capa, sabe? Pra eu colocar aqui no... Aqui embaixo, ó Tá vendo? Tá esse trem preto Do... Do próprio... Própria cama mesmo Só que eu não quero Eu achei feio Tipo assim, ó Quem vê daqui Da onde eu tô Da sala Vê lá, ó Quer ver? Ó lá Vê aquele negócio preto E eu não quero Então eu vou Lá no carro Pegar O travesseiro Pra mais uma Fazer mais um tipo de almofada E... Essa capa Aí eu vou levar vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Gente, ó o cabelo da pessoa. Sabe o que eu tava fazendo? Tava testando um negócio de sobrancelha. E... E aí é um lápis de sobrancelha da Vult, que é aquele universal, sabe? Aí eu tava testando. Acho que ficou natural, né? Acho que ficou natural, né? É, acho que ficou natural. E um batom, que eu comprei também, da Vult. Tava testando. Mas não se achava bonito, mas eu achava bonito, 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 bonito. E aí lembra que eu falei que eu falei... Nossa! Que que foi isso? Esse enrolado. Lembra que eu comentei com vocês que eu tava organizando um negócio aqui do... Da cadeira. Não, cadeira não. Me chama aí, gente. Da cama, que eu queria colocar branquinho. Aí eu coloquei, terminei, coloquei a almofada, que tava faltando. Ó. Achei que ficou lindo. E é aqui embaixo que eu tava... Ai, que preguiça da pessoa de levantar da cadeira. Aqui, ó. Aqui embaixo... Né? Pra ver, não. Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Comentei com vocês. Coloquei esse forro. Que ele vai até o pé. E aí eu coloquei, porque tava aquele preto lá, que eu mostrei pra vocês. E aí eu não tava gostando. Aí como a coxa... Essa cama, ó. Ela é de solteiro. Por isso que eu comprei coxa de solteiro. Mas... Gente, que horror, né? Fico olhando aqui na imagem, não olho pra vocês. Que horror. Aí, o que você tá falando? Comprei a coxa de solteiro. A cama é de solteiro. Só que, tipo, parece que ficou curta. Eu não sei porquê. Sendo que é solteiro, solteiro, solteiro. Tudo bem, tem aqueles solteiros que é um pouquinho maior. Mas essa cama é tradicional. Por isso que eu comprei normal. O... Como é que chama isso? O cobre-leito. E aí... Ficou assim. Achei que ficou lindo. E aí eu coloquei aquela almofada ali, ó. Opa. Aqui. Essa almofada roxa... Roxa não. Ela é um... É roxa, meio rosa. E aí eu coloquei... Eu tinha comprado o... 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 Eu falei que eu já tô ruim de palavras. Eu comprei o travesseiro e aí eu coloquei a capinha, que eu comprei também na Havan, junto com a coxa. E aí eu coloquei, que é o que tava faltando na cama. Aí eu sei que ficou muito linda, muito princesinha, assim, sabe? Eu sei que ficou lindo. E aí essa parte tá pronta. Agora é só esperar o pai chegar amanhã. Minha sogra chegar dia oito e mami chegar dia nove. Nove? Nove. Nove ou dez. Aí todo mundo pode dormir aqui. E embaixo, que eu falei pra vocês, tem o coisa, né? O alta cama. Então é isso. Aí agora eu vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou... A pessoa tá com uma preguiça, menino, de levantar. Esse aqui é meu blog. Lindo, maravilhoso. Vocês gostaram? Eu amei. Amei, 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 amei. Ficou, tipo, perfeito. Então, aí eu vou fazer um post, né? Agora. Ou eu entro aqui. No WordPress. Internet meio devagar, mas tá rápido ao mesmo tempo. Então eu vou fazer um post. E já, já libero no blog. Bom, gente. Agora eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E... Tudo não, vai. É uma parte. E agora eu tô vendo um vídeo. Dá, 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 dá. Eita. Dá. Tá se olhando com a Leia. Ai, gente. Como eu amo ela. Quatro vídeos. Ó. Quatro vídeos pra você editar. E eu tava, tipo, passando mal em casa. Porque já são meia-noite, né, gente? São meia-noite. Ai, eu vim aqui na casa da minha amiga. Falar pra ela que eu precisava de atenção. Porque eu tava muito triste de tanto trabalho. Gente, eu vou mostrar pra vocês o atendimento VIP que eu tô tendo aqui. Pra começar com a Leia. Amo ela, gente. Quem não ama? Pelo amor de Deus. Aí. Agora o dia melhorou. Ó. Tá? Dá pra ver? Tá lindo o dia. Agora eu vou almoçar. Vamos ver o que que tem de almoço. Vamos ver. Porque ontem eu fiquei sozinha em casa. Então eu nem fiz nada. Aí. Santa Bárbara. Tem peixe. Ó. Tem peixe hambúrguer. Nossa, coisa linda. Trinta mil brócolis. Que marido que compra trinta mil brócolis. Quatro pacotes de brócolis. Não precisa. É. Acho que vai ser um shake mesmo. Ai, gente. Eu vou tomar um shake. Esse eu gosto de misturar, gente. Vocês já viram isso? Vou tomar. Esses dois shakes. Ó. Esse aqui de cookie. Eu coloco uma colher de... Uma, quer? Meia colher desse daqui de cookie. E duas colheres desse de morango. Fica maravilhoso. E é isso, gente. É isso. Vai ser o meu almoço. Porque a pessoa aqui não comprou nada. Então... Assim mesmo. Também não tô com vontade. Eu tomei café tarde, né? Então... E... E é isso, gente. Nossa. Vai ser isso por hoje. Foi... Eu falei pra vocês que não ia ter nada. Mas como eu tô sozinha hoje... Tô desde ontem sozinha. Gente, eu não acredito que eu dormi com a porta. Moro no apartamento. Indo dormir com as portas tudo trancadas. E ainda a porta do meu quarto trancada. Olha o medo da pessoa. Mas tá bom. E aí... Então é isso. Eu falei que não ia ter nada de interessante e tal. Mas como eu tô sozinha... Aí pelo menos fizeram companhia pra mim na parte da manhã. Então teve bom. Aí depois eu vou ficar só no computador. Organizando as coisas. Organizando as contas. Fazendo contas lá. Negócios do milkshake. O que mais que eu vou fazer? Só. E depois mais tarde eu vou lá pra loja. Porque... Aí sai uma menina. E aí fica... Três. Não. Aí fica duas. Aí depois eu chego que aí fica três. Que aí fica tranquilo. Né? Que o horário de pico é mais tarde. Então... Eu vou... Eu fico lá pra ajudar. Então, gente. Foi isso. Foi pouca coisa. Eu falei que nem ia ter tanta coisa assim. Realmente não teve nada. A única coisa que eu fiz então foi... Organizar... Tomar café. Ver um pouquinho de TV. Depois eu organizei a cama lá que eu queria organizar. Colocar os almofados no lugar e tal. E colocar aquele forro. E... Aí eu mexi no blog. Vai ser... O post vai ser desse vídeo. Então eu vou editar. Já coloco... Já escrevi algumas coisas. Pra depois editar. Esse vídeo. Esse aqui é o finalzinho. Tá faltando só essa parte. E... O que mais? Só. Aí depois eu vou ficar no computador à tarde. E depois eu vou pra loja. E aí acaba meu dia. Aí eu volto só... São dez e meias horas da noite pra casa. Tá bom. Tô adorando. Tô amando o milkshake. E ele é muito lindo. Ele é meu bebezinho. Meu primeiro de muito. Se Deus quiser. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. De passar... Um pouquinho. Só um do meu dia. Comigo. E... Olha essa sobrancelha. Meio... Faz muita diferença, né? Depois eu não vejo no começo do vídeo. Como eu tava sem. E agora que ela tá preenchida. Depois eu espero a atenção e me falo. Então é isso, gente. Um beijo. Vou almoçar. Shake. Pra variar. Shake com aveia. Que aí fica... Fica mais... Fica... Pesa um pouquinho mais no estômago, né? Não fico com tanta fome rápido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo.